Amigos do Portal JC, 24 horas se tirar esse óculos aqui, porque infelizmente eu escolho ou máscara ou óculos, porque um atrapalha o outro, fica embaçando, né? Vamos nós. Gente, a máscara não dá pra mostrar o meu sorriso de orelha a orelha, mas o coração vem aqui e tá radiante, porque hoje, 21 de fevereiro, representa o divisor de águas na história do músico floreanense. Foi criada até que enfim uma associação, a associação foi criada num momento de dificuldade e veio pra promover facilidades. Ela vai amparar os músicos, vai orientar os músicos, vai unir essa classe, que muito embora seja unida, mas vive dispersa, vivia. Dispersão é palavra do passado, porque agora existe a Banff, Associação das Bandas e Músicos de Floriano. E nesse tempo de dificuldade, nós estamos aqui com o Maurício, né? O pessoal que faz parte aqui da direção. E o Maurício foi um dos pioneiros no trabalho de lives e acompanhou de perto a dificuldade de cada música e o resultado dessas lives. O que você fizesse uma avaliação rápida, Maurício, do significado da live pra um músico e da importância dessa entidade que nasce hoje? Pronto, pronto. Então, Renato, na verdade, as lives, quem deu início aqui em Floriano na questão de live foi a nossa parceira Dani Médio, que começou a pioneira de apresentar live aqui em Floriano. E aí, inclusive, num período de pandemia, foi o período de mais dificuldade que a classe estava passando, as bandas, todo mundo precisando, e a Dani foi, tem um período de arrecadação de alimentos pra ajudar a classe que estava precisando. Ninguém nunca conseguiu, ela foi a primeira e única que conseguiu a quantidade de arrecadação de alimentos, entendeu? Inclusive, eu fui um dos beneficiários dos alimentos que ela estava distribuindo, que ela conseguiu na live dela, que eu estava precisando, estava sem trabalhar, estava sem alterativa, e fiquei um mês e meio vivendo de cesta básica que a Dani conseguiu, entendeu? E daí eu tive aquela consciência, pesou, senão eu não posso estar parado, eu tenho que me movimentar. E daí foi que eu consegui montar, conversar com o Celulazinho, fazendo a transmissão das lives, e aí as coisas foram andando, eu fui vendo que era a única forma das bandas não ficarem esquecidas, de as pessoas não saberem que fulano de tal existe, porque um ano sem trabalho é complicado. E aí, todo mundo foi chegando, eu fui fazendo aquele precinho bom pra mim, ajudar e ajudar eles, entendeu? E graças a Deus, deu tudo certo, a gente conseguiu montar duas equipes pra transmissão de live, e até hoje estamos nessa luta, né, pra ajudar a galera da música. Ok, então, olha só, gente, um fato interessante do que ele falou, né, ele saiu da fila pra receber cestas, e entrou na fila dos que estão distribuindo, não somente a cesta, mas os meios pra que as lives sejam feitas, né? E trabalho também, a gente conseguiu, a gente conseguiu, pessoas da música que estavam paradas, sem trabalho, né, tipo, técnico de som, iluminador, peccionista, várias pessoas das bandas estavam paradas, precisando, a gente trouxe pra equipe, montamos duas equipes e tal, todo mundo trabalhando, tinha oito pessoas da música trabalhando, todo mundo, é, se reinventamos, né, todo mundo e montamos, todo mundo se ajudou, na verdade um ajudou o outro. Uma mão lavando a outra, né? Bom, você, na condição de jovem, no início de carreira, de repente chega a pandemia pra dar um freio de mão no seu talento. O que que você fez? Segurou esse freio de mão, engatou a primeira e seguiu em frente, né? Como é que está o antes, o durante e agora, essa tentativa de superar a pandemia com a associação que você integra, a sua avaliação sobre esse dia de hoje? Boa noite a todos, pra quem não me conhece por conta da máscara, Avelã Miranda, como ele acabou de falar, meu parceiro aqui. É, assim, jovem, mas porém eu tenho um certo tempo já na música. Começando, vou até comentar aqui, no Renato Costa, na época do show do Carrapeta. Eu tinha o quê? Oito anos de idade, foi o primeiro show que eu comecei. Profissionalmente comecei, né, na vida, em 2014. Aí a partir disso, pronto, deslanchou, graças a Deus. Eu digo que sim, me digo com toda certeza do mundo que foi algo que pegou de vez, assim, porque eu já estava na minha carreira solo há mais ou menos 4, 5 meses que eu comecei carreira solo, eu cantava em outras bandas e tudo mais. Pediu demissão do serviço, né? Saí do emprego, inclusive, eu trabalhava no São Jorge Supermercados, pedi pra sair porque eu não estava dando conta dos dois, fiquei no que eu amo, que é a música, e estava dando super certo. Mas aí veio a miserável, ó, meteu a rasteira em nós, mas vem aqui, quebrando tudo em nome de Jesus, porque Deus me desampara. Agora a gente está aqui com a Banff pra estar tentando levar todos vocês, que são músicos, essa classe que, infelizmente, foi tão pisada e foram os primeiros a serem esmagados e vão ser também os últimos a voltar. Mas a gente está aí com fé que vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E eu faço parte da equipe, sou segundo secretário, cuido das mídias da nossa querida associação. Olha só, fazer aqui a correção do que eu falei no início, né, que eu atribuí ao Maurício o início desse trabalho, na verdade foi a Dani Melody, ela que viu o problema e tomou a iniciativa e a sequência foi dada pelo Maurício. E a Dani, um detalhe, um detalhe não, um fato interessante, apesar de ser uma artista que dispensa em comentário, mas ela vai além disso, ela entra na área do marketing, ela faz, ela é multifuncional, é show de bala. Bom brilho, bebê, perdeu. É verdade. Dani, rapaz. Vou pegar um dólar com a vela do Dan Melody. Olha só, eu vou definir com uma palavra, com uma frase, você é à frente dessa associação. A pessoa certa não vai ficar certo, certo? Obrigada, Temista. Fico feliz vindo de você que é músico, que já tem anos de contribuição na música do município. É isso aí, gente, é como o Maurício falou, né? Nós já estamos há um ano paralisados por conta da pandemia, né? Lembrando que nós temos, sim, sensibilidade, sim, quanto ao vírus, né? Afinal de contas, a gente temos empatia, a gente sempre está se pondo no lugar do outro, são famílias. Quem é que não já perdeu um amigo, um ente querido, um conhecido para o vírus? A gente sabe que ainda não é o momento da gente voltar. É com dor no coração que a gente reconhece isso, mas até aqui Deus tem cuidado e Ele não vai desamparar, não. Lá atrás, no mês de maio, abril, maio, quando começou a pegar mesmo a questão da pandemia, né? Muitos músicos, a grande maioria, depois do carnaval, já começou essa questão de fechar tudo. E, assim, os músicos, o carnaval é tido como o décimo terceiro do músico, né? Então, todo mundo tinha um dinheirinho no bolso ali do carnaval, aí comeu ali final de fevereiro, março, abril, mas quando entrou o maio, o negócio começou a pegar. Então, eu recebia ligações dos próprios músicos, né? Eu tenho uma banda que tem 14 pessoas que trabalham comigo, né? E ligava, patroinha, e aí, patroinha, como é que tá? Aqui tá assim, assim... E eu ficava, meu Deus do céu, o negócio tá pegando. E aí a gente tirava dali, calçava outro, e aí depois já não era mais o pessoal da minha banda, já eram outros amigos, sabe? Que estavam próximos a gente e que estavam precisando. E aí foi quando eu tive a ideia de fazer uma live solidária, né? Como o Maurício já citou aqui. E, graças a Deus, nós arrecadamos muitos alimentos. E eu lembro de um dia que o Maurício chegou lá em carro com o carro dele. Foram 60 cestas básicas, não foi, Maurício? Botei 60 cestas básicas dentro do carro do Maurício. Maurício com a lista lá de gente. Maurício, bora, esses aqui vão pra tua casa, que todo mundo sabe onde é e todo mundo pega lá. E todo mundo ia pegar lá no estúdio do Maurício e a gente ia deixando nos pontos, enfim. E assim, e aí, graças a Deus, outros artistas começaram. E as lives, elas, durante muito tempo, elas ajudaram a classe, né? A classe conseguiu se manter aí nas lives. E não só se manter, como também estender essa ajuda a outras pessoas, que não era da música, né? Eu mesmo ajudei Dorcas, várias entidades de Floriano, várias famílias carentes, né? O Maurício também que acompanhou as lives de outras bandas também, que se estendeu. Só que assim, a live, ela foi se entrando em 10 fase, né? Não tava mais dando. E aí, final de junho, julho entrou o auxílio emergencial, que boa parte da classe foi alcançada. Digamos aí que 80% da classe foi alcançada pelo auxílio emergencial. Não era muito, mas a gente aprendeu e que com pouco dá pra se viver, que a gente não precisa de muito pra viver, né? O auxílio não era muito, mas ajudava muito, muito, muito. Então, a classe continuou ali, na fé, na esperança, esperando que dias melhores virão, que a gente ia voltar a trabalhar em dezembro. Chegou dezembro, ninguém voltou a trabalhar, o auxílio emergencial acabou. E aí, carnaval não teve. E aí, o negócio começou a apertar, sabe? E aí, o que que acontece? Tem gente colocando seus instrumentos, suas coisas pra vender, e nem conseguir vender, mas não tá. Por quê? Geralmente, quem compra instrumento, quem compra equipamento de luz, de som, são pessoas do segmento. Como é que o pessoal do segmento vai comprar? Então, tá difícil, sabe? Tá difícil. A gente tem companheiros aqui que tá com água cortada, companheiros que tá prestes a ser despejado com aluguel atrasado, né? Companheiros passando necessidade real, companheiros que, às vezes, não tem o leite, a fralda do filho pequeno em casa. Então, eu disse, eu preciso me movimentar, né? Foi quando, no movimento de um grupo aí, eu e o mais o avelã em conversa, rapaz, vamos, vamos, vamos à luta. Eu vou procurar me informar de que forma a gente vai, qual o caminho que a gente vai trilhar, começar. E assim eu fiz, né? Procurei um amigo que me orientou a procurar uma pessoa lá da câmera, e essa pessoa lá dentro da câmera viabilizou uma reunião pra sermos ouvidos, e assim fomos, e graças a Deus conseguimos ali sensibilizar toda aquela casa que já abraçou a nossa causa e que nos levou até o poder público, que também expôs as suas dificuldades, seus dados, mas que também se mostrou sensível à nossa causa, né? E que nos deu a sua palavra, que vai buscar recursos junto à Teresina, junto a outras lideranças, juntamente com o que tem aqui. O que a nossa associação propôs a ele foi de pegar o dinheiro que seria destinado ao fundo, né? Que todos os anos é destinado ao carnaval, tendo em vista que o carnaval de Florina é um carnaval gigantesco, né? Só que tendo em vista que a crescente da pandemia, que nós estamos no pico mais alto da pandemia, parte desse recurso teve que ser utilizado na saúde, né? Mas ele nos garantiu que vai sentar com sua comissão, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vai buscar recursos junto ao governador e ver de que forma vai poder dar essa atenção pra nossa classe. Então saímos da reunião esperançosos, né? E cheios de gratidão por termos ser... do poder público ter nos ouvido ali, ter se sensibilizado à nossa causa. Então ele nos prometeu que nos próximos dias que não vai haver empecilho, porque a Câmara já está toda à par da situação e o projeto chegando na Câmara não vai ter empecilho pra ser votado. Então estamos aguardando aí os próximos dias e sermos comunicados. Maravilha, então. Olha só, fazer um rápido comentário do que ela falou. O caminhoneiro, quando ele tem que vender o caminhão, ele vende com tristeza, porque é o parceiro de trabalho, né? O taxista, do mesmo jeito. O profissional, quando vende o seu equipamento de trabalho, ele fica triste. Agora o músico, quando ele tem que se desfazer do instrumento, ele chora. Porque, em primeiro lugar, o caminhoneiro pode comprar outro caminhão e sair dirigindo tranquilo. Agora, no músico, existe aquela sintonia com o instrumento. Quanto mais tempo ele tem, mais apego ele tem. De maneira que, até pra se adaptar com outro instrumento, ele tem uma certa dificuldade. Ele toca um novo instrumento com saudade do anterior. Você pode ter a certeza disso, entendeu? E outra, quem compra, também compra chorando. Porque sabe que é uma parte de um amigo que ele tá trazendo pra ele. Viu? É complicado, gente. Vida de música é complicada. Mexe muito com o coração, porque mexe com o sentimento. Inclusive, é... Teve uma... Eu fiz uma postagem, né? No dia da reunião, eu fiz um pronunciamento lá no Instagram. Teve uma pessoa que botou assim, ah, os músicos deveriam se reinventar, procurar um emprego. Gente, é muito fácil falar que o músico tem que se reinventar, procurar um emprego. Principalmente, vou dar um exemplo, o Rizomar, que tem 46 anos de contribuição de música dentro de Floriano. Não é só sobre... Sobre ser músico, é sobre uma vida, sabe? Sobre toda uma geração, sobre história, e principalmente sobre amor. Que é isso que eu falo. A vida do músico não é fácil. Pra gente se manter dentro desse... É o que eu falo? É. É. Isso que eu falo.